O setor de desporto da Câmara Municipal de Beja promoveu ontem nas piscinas municipais da cidade sessões de batismo de mergulho. Esta foi uma oportunidade para quem nunca experimentou a modalidade de o fazer sendo mais uma das atividades do programa Férias e Desporto. Armando Moraes, responsável pela empresa Guadiana Sub, encarregue de dar formação e monetizar a atividade, explicou à TV Lentejo o que seria passar e convidou a quem não experimentou este desporto a fazê-lo, já que este proporciona momentos de lazer diferentes e fascinantes. Pode-me explicar o que é que hoje se vai aqui passar na piscina e qual é o objetivo deste tipo de iniciativas? Boa tarde. Na piscina vamos fazer um simples batismo de mergulho, chamados batismos em águas confinadas, e muito simplesmente andar a conhecer a quem não experimentou o que é a atividade de mergulho em si. Portanto, vamos utilizar equipamentos de mergulho autónomo, com uma garrafa, um cilindro chamado cilindro, um colete que serve tanto para fixar a garrafa como para ajudar na flutuabilidade do mergulhador, e um regulador autónomo que vai reduzir a pressão que está dentro da garrafa para a pressão que nós possamos respirar e poder respirar. Muito rapidamente nós vamos dar uma ligeira informação, uma ligeira explicação do que é que se pretende com o mergulho, qual é a ideia para os participantes poderem ter também uma manutenção mínima daquilo que vão fazer depois dentro da água. Seguidamente vamos equipar as pessoas que estão neste batismo, e seguidamente vamos para dentro da água para explicar dentro da água depois mais facilmente como é que é o procedimento de encher o colete, puxar o colete, flutuabilidade, como é que desce, como é que sobe, basicamente vai ser isto. O objetivo, como já disse, é dar a conhecer às pessoas e captar cada vez mais um grupo de pessoas que neste momento estão indecisos numa atividade de esporte, numa atividade de lazer. O mergulho em si é uma das atividades mais bonitas que podemos praticar, basta que estamos a praticar num ambiente que não é o nosso. Vimos coisas todos os dias completamente diferentes. Nós, se fomos a um jardim, praticamente vimos sempre as mesmas flores, as mesmas árvores, nós quando vamos mergulhar no mar, se passarmos ao fim de meia hora no mesmo local que tínhamos passado anteriormente, já não está igual. Os peixes já não são os mesmos, a própria fauna diverge um bocadinho, a ondulação, a nível de ondulação, quando traz ou leva sedimentos, também modifica completamente a zona onde estamos a mergulhar. E depois, é claro, como já disse e já referi, é um ambiente que não é o nosso, uma coisa fascinante, completamente diferente do que estamos habituados. Esta foi mais uma das iniciativas desportivas que o programa Férias e Desporto proporcionou neste verão aos habitantes do Distrito de Beja.